O Juninho, a bola sai, bota pressão o Corinthians. E o torcedor corintiano vem junto. Marloni tocou errado, recupera Dodô pro Curitiba, mas acaba perdendo pro Marquinhos Gabriel. Arrumou, pé direito, bateu sem direção, jogou a bola longe pela linha de fundo, só atiro de meta. Veja aí a relação dos reservas do Corinthians. O Tite pode contar no jogo de hoje com o goleiro Cássio, o Williams, André, Romero, Guilherme Arana, Léo Santos, Christian. Bruno Henrique tá aqui pela lateral, o Fagner já foi pro ataque. O Christian segura a bola. Rolou até o Guilherme. Tentou girar, grande lance, hein? Passou entre dois, rolou lá na ponta, olha a chegada do Wendel na grande área, ajeitou, bateu, cruzado, Wilson, Spalman joga pra escanteio. Que lance, que visão do Guilherme, olha só. Passou entre dois jogadores do Curitiba, como chegou livre, o Wendel pra disparar a bomba e o Wilson espalmando pra escanteio. De soco, César Gonçalves, tocou pro Kleber na lateral da grande área. Tentou de calcanhar. Vai puxar o contra-ataque o Guilherme. Virada de jogo lá pro Marlone. Roubou a bola, recuperou o Juan, o Valper tá adiantado, o Juan tentou de fora, bateu a bola pela linha de fundo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Levanta a bola o Wilson. A sobra do Luciano, Guilherme. Tocou Marquinhos Gabriel, partiu legal ali pelo meio. Na meia-lua, rolou a bola de lado pro Luciano. O Wilson ficou lá embaixo do gol, salva Juninho! Volta a bola pro Luciano. Já recompõe a defesa o Curitiba. Domina Fagner. Rolou a bola na ponta, olha o Bruno Henrique. Já olhou pra área, fez o cruzamento, bola. E vai buscar o lance individual. Ficou cercado, ficou no chão, recupera a bola o Curitiba, sai com o César Gonçalves. Dodô, dominou, virou, tocou pelo meio pro Negeba. Marcação do Fagner, botou na frente o Negeba, olha o gol, bateu! Gol do Curitiba! É dele! É de Negeba, os 46 já nos acréscimos! Num contra-ataque encaixado com uma perfeição, com uma precisão extrema. De Dodô pra Negeba! Ficou frente a frente com o Walter, jogou no canto e saiu! Já tava batido o Wilson. Lindo lance no ataque do Corinthians. Corinthians tenta pressionar Giovanni Augusto. Olha o toque do Luciano pro Danilo, primeira dele no jogo. Cortou pro pé esquerdo, fintou o Juninho, invadiu a área, bateu o Wilson! Espalma, joga pra escanteio! E o torcedor do Corinthians enlouquece da arquibancada! E o Giovanni Augusto vai pra bater o escanteio, olha aí, o torcedor Corinthians... Veio o Tite, dá uma última instrução ao Danilo. Christian, traz o Corinthians pro ataque, passe por elevação, a corrida do Luciano acompanha Rafael Marques. Levou lá pro fundo o Luciano, bom toque pro Wendel, cruzamento pra área, o toque de cabeça do Bruno Henrique, a bola foi na trave! Uma linda movimentação ofensiva do Corinthians e o Bruno Henrique carimbou a trave esquerda do Wilson. Vem de novo o Corinthians, o Wendel, novo cruzamento, aqui na Arena Corinthians. Vai puxar o contra-ataque, Juan, chegou por baixo o Giovanni Augusto. Guilherme, Fábio Braga na marcação, bola tocada pro Wendel, girou, arrumou pra bater, disparou! Gol do Corinthians! É dele! É de André, pra desencantar, pra desabafar, pra comemorar com a torcida! No sufoco do Corinthians, o Curitiba foi recuando, foi recuando, o Wendel girou, arrumou pra bater no gol, a bola atravessou a área, André mergulhou, deu um carrinho pra empurrar a bola pra dentro. Olha o Giovanni Augusto, bola aberta, Luciano tocou pro Marquinhos Gabriel, cruzamento pelo alto, toque de cabeça! Gol do Corinthians! É dele! É de Wendel! Aos 49 minutos! Ele começou a jogada aqui no meio campo, levou lá pra perto da área, se equilibrou, fugiu da falta, carregou a bola, André tocou, Luciano abriu, Marquinhos Gabriel, o cruzamento, e o Wendel jogou no cantinho longe do alcance de Wilson! Pra uma virada heróica do Corinthians, aos 50 minutos, acreditando até o final! Tchau!